A produção de petróleo e gás natural no Brasil no mês de novembro foi de cerca de 3 milhões de barris por dia. No caso do petróleo, o aumento foi de mais de 13% em comparação ao mesmo mês em 2013. Já a produção de gás natural teve um crescimento de 16% no mesmo período. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e podem ser acessados na página da ANP na internet.